oi gente olá voltamos zaudinha então no último episódio era para ter completado essa dança mas eu fiz besteira aí eu vou te mostrar porque que eu fiz besteira eu lembrei que a gente fez no episódio buzzado buzzado é agora vou ter que entrar tudo fazer tudo de novo foi no último que a gente fez essa dança nem sei mais é a gente tinha feito só que a gente encontra um caminho sem fim não sem saída e ficou tipo como faz aí só que depois do episódio daniel viu que ele fez de errado ele esqueceu uns baú aí não nem foi baú na verdade esqueceu a cabeça do isso foi uma chave só é verdade tava numa caveirinha né não não menina isso a gente esqueceu de ver as caveirinhas ai esses pinguim nojento oh meu só a extensão tá desligada ó eu já perdi metade da vida tá bem começou muito bem começou do jeito que tinha que ser né daniel se não é assim não daniel ah depois eu vejo isso que foi menino é que ela não tava você não era pra estar drogado menino não tá ainda energia pro meu computador você não era pra estar drogado todo dia eu tô drogado você não ia não né eu tô anestesiado se minha boca ficar meio torta as linhas não estranham assim não vai ficar depois que eu der um soco eu não sei se você queria acertar a água viva junto vamos tentar fazer a técnica bonita hein ah não já já errei tinha que ter subido mais um pouco mas mas dá pra fazer tipo um double kill aqui muito louco esse double kill o canal que eu gosto de ver ele tá jogando link to the past só que o normal que canal? o tradicional o tradicional não tem medo de ficar falando desses canais aqui não sem propaganda de outros canais concorrente é concorrente aqui eu vou cair no buraco é duas vezes ou tudo bem me interessa nossa eu lembro que você ficou caindo umas quentas vezes ah eu não ligo vai caindo que ai minha bundinha nossa pensei se ia cair ali se eu passou a porta ai não que que é isso essas maletas vamos slime bora fazer slime como fazer um slime e vamos nadar na banheira com slime essas maldinhas de fazer slime eu vou te contar viu tá essa malda linda de fazer você mesmo fazer slimes nossa eu acho que você tem que pegar cola boras que eu não sei o que é mas é um coisa químico ai não sei mais o que acho que é só isso bora fazer bora fazer bora no canal bora fede pra carona essa coisa fede pra carona fede pra carona porque ficar as crianças esfregando na sua cara esse negocio é mal fedido então lembra dessa parte que tava faltando uma chave humm a chave só vai aqui eu ia e se não tivesse aí ela fala boa sorte não porque eu vi tudo um mapinha bonitinho e tal ai ai dá pra ir pra baixo é não tem o pozinho da alegria nós temos que pegar os cogumelos e dar pra bruxa que ai ela faz atila os pozinhos muito logo sai daqui sai daqui supervert esse cara fica sambando pra vocês quase quase deu espadada ai ok agora eu sou obrigado a usar isso aqui primeira vez que eu uso vai criar um bloquinho eita essa magia ai essa bruxaria ai ele é usado na ultima dungeon só na verdade o que eu devia ter feito eu não sou eu não devia o jogo não te obrigaria a fazer isso a porque é um item que você pega depois dessa dungeon então então o a estratégia pra isso é usar o esqueletão lá o corpo do esqueletão pra pisar no botão aqui é bem mais difícil vou preparar aqui já né porque chegamos no cheeef chegamos no cheeef é uma nuvenzinha presa no gelo onde eles tiraram essas ideias? não sei parece um inimigo do... ae acabou a magia parece um chefe do Kirby é uma nuvenzinha um zóio ela deveria ficar agradecida que você tirou ela do gelo eu não quero te matar mesmo tava bem lá dentro agora tá com muito calor vou morrer você não tem fadinha não? não poçãozinha mágica não você vai morrer e aí eu morri o que ele te matou? o bloquinho de gelo caiu na minha cabeça então eu acho que você tá meio sem magia pois é nem lembrava que essa coisa tirava tanto de vida assim penúltima tem antipenúltima 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 é mas tá rico demais mais vou aproveitar que eu tenho dois dois boro e vou usar dois tan 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 só ruim só ruim é que eu tô sem magia agora é tem que achar magia em algum lugar é coração obrigado obrigado nunca vi o jogo sendo tão gentil comigo vai chorar de emoção vai casar com o jogo vai ficar com esse do iShine aí um que que foi esse pó? é o pó do espelho quando ele se transportou para o mundo pó da alegria esse jogo tem que ser censurado tá incentivando as crianças a usar drogas pra... pra ir pra outros mundos tá errado vamos tentar não tomar dano na sarinha dos pinguins maluco? vamoos os slime as amoeba vamo 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 Vou deixar ele vivo pra ele criar ódio por mim e tentar se vingar de mim. Só pra ele sofrer a perda dos seus parentes. Mata os fiote aí. Não era bem assim, mas não era bem assim. Um hit. Eu devia não ter tomado dano. Mas a vida é assim, quando você não quer, você não consegue. Quando você quer, você não consegue. É verdade. É tipo quando você vai esperar o ônibus no ponto de ônibus. Passa todos os ônibus possíveis, mas não passa o que você tá esperando. Pode perceber isso. Agora eu agi com esperteza. E aí você vai no outro dia pegar um outro ônibus que passava no mesmo ponto. Aí é esse que não vai vir agora. E o que você pegava antes vai vir várias vezes. É sempre assim o mundo, né? Deve ter um nome ou efeito assim. Não é Lady Murph? Acho que é. É sempre acontece isso. Porra. Não é possível. Conspiração isso. É iluminante. Por isso que eu não acho ônibus. É um metrozinho, velho. Metrozinho. Ah, e falar nisso, teve uma vez que eu fui na casa de um amigo. Aí eu fui de ônibus. Você tem um amigo? E foi semana passada, eu acho. E o... E aí eu fui olhar no Google, né? E falar que passava de sete em sete minutos o busão. Tipo, era um busão muito normal que passava. Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu fui pro ponto, que era lá perto de casa. E esperei, mano, o busão demorou. Passou tudo que era busão. E o meu busão demorou. Eu falei, meu, é um busão comum não é dos que demora. Por que dá demorando? Eu fiquei tipo uns vinte e poucos minutos. É, por isso que eu não acho isso. Ok. Não acredito nisso. Meu ônibus nunca dá pra passar... Que ônibus do céu, velho. É, eu caio no buraco. E ônibus nunca dá pra saber se aconteceu alguma coisa no caminho assim. Eu não sei porque eu tô indo pra cá ali, velho. Você vai perder vida, né? Sim. Bora perder vida? Bora! Foi bem, né? Foi bem assim. Mas não passou tudo que era busão. Obaa! Oh! Oh! Eu tava olhando na sua água ali, que tem a garrafinha de água com gás. Eu lembro que, mano, não importa que restaurante eu for, os caras sempre querem me dar água com gás. Eu peço água sem gás, aí eles trazem água com gás. Aí eu peço só água, eles trazem água com gás. Eu fico, pô, o que que vocês tem contra mim? Como faz isso? Gosto de água com gás. Eu acho muito ruim. Gelo não. É muito ruim. É muito ruim. Gelo no aranjo. Eu não sei porque eu odeio tanto a água com gás. Porque não tem gosto. Mas é tipo, é... Mas tipo, é muito ruim. É uma coisa mais saudável que tipo, um refri pra você tomar e tal. Mas é muito ruim, mano. É com gás aí, descola com uma fruta, fica bom. Não sei porque. Mas você já tomou com limão ou com aranja? Já, não. Não engole. Nossa. Não engole não. Talvez seja pela expectativa de achar que é tipo um refrigerante. Isso aqui, não tem gosto de nada. Sei lá. Usa o cajadinho. Mano, você vai morrer de novo. Boa. Não é nada. Ele tem duas drogas ali no bolso. O que já aconteceu? Sei lá. Sei lá. Estava meio bugado. Essas coisas. O bicho não ia rodando por nada, mano. Olá. Duas vidas e meia. Duas. 1,5. 1,5. E aí? Vamos trabalhar? Não. Não vamos. Quebra tudo, menino. Ae. Ae. Só vai. Só vai puxar. Eu preciso de magia. De mana? Será que eu vou usar uma poção agora? É engraçado ele... Eu de fato tenho que matar ele alguma coisa Eee, não tem magia! Ixi, que aí menininha? É aí que eu não tenho o que fazer Porque o único jeito de dar dano é com magia de fogo Não tem nada que possa dar magia aí? Tipo essas coisas de gelo aí? Não Você não consegue acertar ele de nenhuma outra forma? Martelo... Não Adoro, adoro, adoro Ah, isso... Socorro! Esse episódio não fez nada Só chegou ao meu cheiro Tá em quantos minutos? 15 minutos Dá pra você tentar mais uma vez correr Corre! Ah, precisamos recuperar minha magia Parar então de ficar usando magia desnecessária Você fica usando magia nos outros raízes Mas eu tenho que usar pra fazer o... Usar a lanterna, menino? A lanterna não dá dano no bicho Eu acho Acho que dá sim Mas tem que ser expor muito perto Eu vou tentar uma vez a lanterna Que não gasta muito então Tá, deixa eu ver se eu só dar dinheiro É É É É É Sudadir não fiz nada Olha a cabaninha É Cabaninha não tem nada Mas a vezes é o teu bicho É 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 Eu Eu Ou Fica Eu tirando uma cabana e saindo até recuperar minhas manas né complicado a vida ai de bocas esse capetinho capetinho eu acho o ataque de espada desse jogo muito lixo não tem uma fada aqui perto? é muito difícil de acertar a espada nesse jogo mesmo que tenha a fada ela não vai curar a minha não cura a magia, só cura coração só cura esses problemas de coração tipo as artérias entupidas as taquicardia, só cura isso agora só a magia só a magia de ficar jogando os fogos os fogos pelo cajado não da não não meu ai tenta mais essa vez ai se não der sei lá o que eu faço da próxima vez tento de novo porque só isso que eu tenho que fazer é verdade porque a gente não tem escolha é verdade é verdade é que a gente tava falando que era hoje é hoje ó não da dano é então você vai ter que ver isso ai porque você não tá tendo magia o suficiente para quando chegar lá dá dá vai dá vai dá só usa quando for realmente necessário então é porque dá o chame deus então é porque tava tipo quase cheio a magia é é vamos lá vamos lá vamos lá por esse tempo bichinhos que não dão magia isso e lá vamos 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 lá Tô jogando um pouco com o Let's Go Pikachu, né? Tô perdendo seu tempo de vida. O jogo ali é bonito. É, não tem como ser feio o jogo. Ó a magiazinha ali pra você pegar. Ó o framerate baixando aí. É, foi a bomba mesmo. E aí, só que o problema é que eu fico o jogo inteiro pensando tipo, nossa eu mais espero pela oitava geração. Se esse jogo já é bonito assim, imagina a oitava geração que falava que vai ser mais bonito ainda. De gráficos. Eu não tenho muita certeza se vai ser mais bonito. Mais bonito eu acho que vai ser assim. Só não acho que vai ser super tipo mais bonito. Eu acho que vai ser no mesmo nível do Let's Go. Acho que não, acho que vai ser mais. Vai ser nível Zelda. Let's Go é bem nível... Cartoon assim, sei lá. Nem sei explicar. Opa, esqueci. Ó esse nível Zelda, vocês vão ver. Esse nível Detetive Pikachu. Todo mundo realista ali. Olha só. Vai ter um Mr. Myme lá realista. Pra assombrar seus sonhos. Agora tá com uma já cheia, menininha. Mas por quanto tempo? Até... Até durar. Eu vou ter que gastar pelo menos uma vez pra... Me livrar do... Do bloco lá. Mas eu acho que dá. Mas eu acho que dá. Se eu usar só no bloco. Ops. Ops. Essas escadas, a primeira vez que eu joguei, eu achava que eu não podia descer ela só pelo tanto de vezes que eu ficava escorregando. Eu achava que eu tinha que fazer outra coisa de tipo... Esses caras devem sambuando com essa cara. Algo pra... Me livrar do escorregadio. Com licença? Ue! Com licença, moço. Senhor moço. Fio, com licença, se resolve tudo. Com educação, se faz tudo. Com educação, se faz tudo. Com educação, faz tudo. Que não é o mesmo do meu isolador. Essa semana, meu deus. Eu tinha vontade de matar o meu isolador. Gente, eu vou matar ele. Ó, tem que matar essa coisa aqui. Porque senão... Se não matar não tem magia não, viu? E reza pra esse dor da minha magia. Eu vou fazer isso. Que que? Esqueletão. Esqueletão! Ah, mentira isso. Errou! Mentira isso. Errou! Errou! Ai, essa briga já. Lica um pouquinho mais perto dele. Isso é mentira, isso é mentira, isso eu admito. Nossa... Mano, ele tá incendo o negócio. Como faz isso? Será que é com ele mesmo? Sei lá. Mano, agora... Acho que não é com ele não, viu, Daniel? Que não é possível isso. É com que? Deixa com bomba. Pode ser. Só de coisa. Aqui vem só do botão. Não, bomba não doa. Eu acho que não é com ele não, viu? Isso tudo para não gastar magia, né? Ah, quer saber? Oh menino, oh menino. Vou usar essa droga. Oh menino teimoso. Gastei magia mesmo. É, recuperou a droga. É, eu tava... Ficou de pão duríssimo. Tô perdendo tempo com essa jossa. Olha só. Olha só. Olha só. Com licença. Agora se você perder, menino está pedindo. Porque você tem duas poções ainda. A não ser que eu não use minhas poções, né? Alguém vai pular da jananinha. Alguém vai pular da jananinha. Olha que sacanagem. Precisa estar com tudo cheio. Para liberar ele. Eu vou... Martela. 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 Martela ou popôzão. Não sei se é só o retromelo. Tudo bem. Ah, não sei. Acho que é martela. Martela. Não sei. Cumpiruzão. Não sei. Ai, ai, ai. Oxi. Que que eu posso... Vai morrer. Eita, vai morrer. Vai morrer. Essa é a primeira? Você tá usando? Não. Ele já tava com três corações quando veio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Abandonado. Não, mais não. Não, mais não. Os bichos não morrem, pô. Morreu um. Ae, falta um milhão. Morreu dois. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Meu Deus. Vai dar. Quatro corações, Daniel. Meu Deus. É, meu Deus. Morreu três. Ae. Aleluia, Jesus. Eu ganho uma chave, ae. Não mostra o dedo do meio pra ele, não, Daniel. Próximo episódio. Esse mundo é pequeno, vai que você encontra ali de novo aí. Me telefona o seu próximo empregado. Ó, aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Esse desgracento. Se você olhar nos itens, significa que eu peguei todos. Todos os cristais. O que significa que eu vou pro chave final agora. Aleluia. Obrigado, irmãos. Eu vou comprar uns itens. Ele não dropou nenhum item agora. Foi? Ele não dropou nenhum item agora. Dropou uma chave. Da dungeon. Pra uma porta que eu não preciso ver. Que útil. Então, no próximo episódio aí, né. Eu vou pro Ganon. Eee... Quer dizer, que Ganon. Não tem Ganon nesse jogo. Desculpa. Falei errado. Não. Agandama. Agandganen. Agandganen. Agandama. Eu vou pra ele com dois Boros. Eu espero que eu sobreviva, porque eu tô com... Eu também espero. Você tem... Aço fresha? Que? Aço fresha. Que? No próximo episódio. No próximo episódio, galera. Tchau. Até. Falou, falou, falou. Tchau. Tchau.